Olá, eu sou a Vivi da Scrapchic e hoje eu vou te mostrar tudo o que rolou no DecorMeeting, um evento criado pela Drica Balman, da Lulu Celebrate, que trouxe o que há de mais atual em festas infantis, através dos trabalhos dos seus alunos. O evento aconteceu no Bifeminilente, em São Paulo, e contou com 10 mesas decoradas com a temática Volta ao Mundo. Além das decorações, também tiveram várias palestras com profissionais da área de festas. Confira as fotos e os temas de cada decorador. Todo o descritivo de todos os parceiros e fornecedores do evento você encontra aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas antes de conferir tudo o que rolou lá no evento, você já sabe, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Então se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Tchau.